Com 15 anos de idade, eu peguei o meu primeiro projeto de coprodução. Fiz uma lista durante um mês, assistindo no YouTube, caçando pessoas de vários nichos e deu mais ou menos umas 50 pessoas, eu lembro que dois ou três me responderam. Desses dois ou três que me responderam, o que deu andamento na conversa foi só um. Marquei uma reunião com ele e fechei o primeiro projeto. Esse cara tinha um canal que falava de defesa pessoal, tá ligado? E aí a gente criou um curso, no caso ele criou o curso, que era um curso de defesa pessoal urbana. E aí a gente fez o primeiro lançamento, que é inclusive uma estratégia muito conhecida hoje, que é uma estratégia onde você faz um lançamento através de grupos de WhatsApp. E é onde você basicamente roda tráfego, falando que vai ter uma oferta de algum tipo de treinamento. No final você simplesmente coloca uma oferta dentro do grupo, depois de fazer uma antecipação, e vende bastante. Essa é uma estratégia que não é muito boa para iniciantes, porque se você não tiver um produto validado, você tende a não vender muito. Na época eu fiz, só que era um mercado completamente diferente do que é hoje, onde tinha muito menos pessoas vendendo produtos. E acabou que até teve um acontecimento bem marcante, que foi tipo assim, eu lembro que eu estava deitado com meus pais e eles estavam falando alguma coisa de nota, recuperação, não lembro exatamente o que era. E aí eles viraram e falaram assim, ah, essas notas, eu falei, pessoal, não quero ficar me importando com isso agora, minha prioridade está sendo outra. Inclusive, na semana que vem, vou faturar 6 mil reais, vou ganhar 6 mil reais. Aí eles, tá de brincadeira, né? Para de ser isso, 6 mil reais em uma semana, o que você está fazendo aí? Aí eu falei, não, peguei um projeto de um cara, ele coloca a cara, eu desenvolvi a estratégia de lançamento dele, a gente vai botar o curso dele para vender. E ficou por isso mesmo. Chegou na outra semana e eu não faturei os 6 mil reais. A gente chegou a beirar os 50 mil reais de faturamento, tá ligado? Então, tipo assim, porra, mudou minha vida. De fato, mudou minha vida. Porque até então, eu estava simplesmente um cara que tinha um resultadinho aqui ou ali. Ali eu já tinha, tipo assim, botado uma bolada para dentro. Eu falei assim, mano, mudou minha vida, comecei a gastar dinheiro com skin de CS, comecei a gastar dinheiro com coisa de computador, tá ligado? Que era o que eu gostava na época. Às vezes eu saí, dar um rolê melhor, comprar umas roupas. Então, para mim, assim, foi muito divisor de águas esse primeiro lançamento. Que depois, inclusive, virou um projeto que depois veio a me dar, tipo assim, papo de a gente vender, tipo assim, mil, dois mil reais por dia com tranquilidade. Que era já algo que eu já tinha com consistência há algum tempo, só que durou um período de tempo muito curto. Até por essas questões das ofertas com tráfego direto saturarem muito rápido. Até mesmo naquela época e hoje ainda mais. Então, a gente começou a ganhar essa consistência, o negócio cresceu. E aí, tive o primeiro baque na minha vida. Que foi, o cara simplesmente encerrou o contrato comigo. Na verdade, nem tinha o contrato na época, né? Era só boca a boca. Eles simplesmente falaram, mano, uma empresa maior chegou aqui para tocar meu marketing. Porque eles viram a grandiosidade que estava tomando o projeto. Não tinha o contrato, era novão. Eu fazia tudo, eu fazia a cópia, eu fazia o tráfego, eu fazia as páginas, eu fazia o design. O design do produto, que era a capa, eu que fiz, tá ligado? No Canva. Então, eu fiz absolutamente tudo. Do nada, chegou uma agência com várias pessoas, muito mais saturamento. O cara decidiu fechar com eles. E eu tive meu baque, tipo assim, foi bem intenso. Hoje em dia não tem mais como acontecer esse erro. Porque até mesmo se você está começando como iniciantes e vai fechar um projeto, você pode simplesmente redigir um contrato, sabe? Coisa fácil ali de você fazer hoje. Você gasta, sei lá, tipo R$100, R$200 para fazer. Ou então, às vezes, você até pode redigir de uma maneira um pouco mais informal, mas que já te firma algum grau de, vamos dizer assim, estabilidade maior do projeto. Que foi um erro de iniciantes que eu acabei cometendo na época. E aí, depois disso, me envolvi em vários projetos. E aí, eu comecei a focar muito mais na quantidade do que na qualidade dos projetos. Então, me envolvi um monte de projetos, tá ligado? Alguns deles vingaram, alguns deles não vingaram. Então, mas nesses outros projetos que acabaram vingando ou não vingando, eu já consegui ali, por mais que fosse no meu primeiro ano, ter faturado ali mais alguns seis dígitos. Porque com esse primeiro meu projeto, eu consegui faturar seis dígitos. Só que foram seis dígitos baixos. Ponto ali de ser, tipo assim, seis dígitos que, porra, foi, tipo assim, literalmente ali 100k e pouquinho, entendeu? Não chegou nem a, tipo assim, 200. Foi, tipo assim, 100k e pouquinho. Agora, com esses outros projetos, eu já consegui, por exemplo, passar de 200k de faturamento, entendeu? Então, para mim, já trouxe ali uma visão maior. Só que aí, eu fui tendo esses outros projetos. E aí, eu já tinha faturado uma grande legal. Eu já estava ali com múltiplos seis dígitos. E aí, eu consegui fechar o meu maior projeto no fim do ano de 2020. Exatamente, fim do ano de 2020. Eu fechei um projeto muito grande, com uma empresa grande de investimento lá de São Paulo. E, cara, eu peguei o projeto deles, criei um lançamento, que, inclusive, era esse mesmo lançamento que eu te falei, que eu fiz esse expert pequeno, fiz essa mesma estratégia de lançamento com eles. Só que, querendo um aprimoramento bem maior, né? Porque eu já tinha uma caminhada aí no digital. Cara, papo de, tipo assim, a gente ter investido lá um capital que não foi tão alto para a época, que, inclusive, não fui eu que investi, que é o que, querendo ou não, acho que agrada a maioria das pessoas que estão começando no digital, mercado de coprodução, porque você não precisa investir nada, né? O expert, ele pode investir. E, na época, eu peguei, a gente investiu o capital desse cara, ele não era tanto capital. Papo de, tipo assim, menos de 20 mil reais, tá ligado? Mano, deu uma semana que a gente estava captando, fizemos o lançamento, primeiro dia, 200 mil de venda. Primeiro dia, 200 mil reais de venda, tá ligado? Fazendo 200k no dia. Eu falei assim, saí do zero. Nesse mesmo ano, tá ligado? Nesse mesmo ano, praticamente, saí do zero. Com 15 anos, eu achei meu primeiro projeto. Dois dias depois, foi o meu aniversário de 16. Bati seis dias com o primeiro projeto. Depois, bati múltiplos seis dias com os outros projetos. E, nesse mesmo ano, já bati aqui 200k. 200 mil reais em vendas em um dia. Outro dia, 100 mil de venda. Outro dia, 120 mil de vendas. Outro dia, 60 mil de venda. Depois, porra, esquece. E aí, começou a minha jornada como, tipo assim, um cara que, tipo assim, um cara que eu realmente, eu comecei a me admirar no digital. Sim. Porque ali eu já tinha, tipo assim, batido meu primeiro milhão de faturamento. A gente fez uma festa lá na empresa, comemorou, recebendo a plaquinha black, tá ligado? Então, tipo assim, eu estava vivendo tudo que eu sonhava. Eu lembro que eu tinha um quadro dos sonhos, que tinha algumas coisas que eu queria na época. No caso, eu queria a plaquinha black, eu queria, tipo assim, fazer viagens internacionais. Eu lembro que, porra, eu lembro que tinha várias coisas lá, tá ligado? E eu lembro que, tipo assim, a plaquinha black era uma das coisas que eu mais, vamos dizer assim, cobiçava. No final de 2020, eu tinha conseguido alcançar aquela marca de um milhão de reais em vendas. Então, foi, tipo assim, extremamente marcante. E depois do ano de 2020, comecei a pegar novos projetos, novos projetos maiores. Novos projetos que escalaram mais ainda. Projetos que, inclusive, passaram dessa, que era, então, meu recorde de faturamento, 200 mil no dia. Projetos que a gente chegou, assim, a faturar papo de um milhão na semana. Então, foram projetos que, querendo ou não, mudaram meu jogo como um todo no digital. Inclusive... Música